Olá, gente! Bom dia, quase boa tarde! Como é que vocês estão? Eu sou a Sabrina Donati. 8 de março é o Dia da Mulher e o nosso pedido é sobre direitos de igualdade. Mas o que a gente precisa entender é que somos diferentes e que a nossa luta é por equidade. Como assim por equidade? É que como não somos iguais, precisamos de atenções diferentes pra que a gente consiga chegar no mesmo lugar. Pra que as mulheres consigam trabalhar, ser bem remuneradas, não morram apenas por serem mulheres, precisamos de leis e políticas públicas pra que a gente possa um dia pensar na real igualdade que tanto almejamos. E é pensando nessas políticas públicas e nas leis que precisamos é que temos que falar sobre mulheres na política. Mas antes da gente começar o papo, lembra de dar like nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder vídeo por aqui que sai toda semana. Por que é tão importante mulheres na política e falar sobre mulheres na política? O que isso interfere na nossa vida, principalmente se você for uma mulher? Legal a gente lembrar primeiro que no dia 24 de fevereiro, comemoramos 90 anos da conquista do voto feminino. Em 24 de fevereiro de 32, foi instituído o voto feminino. As mulheres conquistavam, depois de muitos anos de reivindicações e discussões, o direito de votar e serem eleitas pra cargos no executivo e no legislativo. As mulheres podiam votar, mas ainda não era obrigatório como era pros homens. O nosso voto era facultativo, assim como o dos homens acima de 70 anos. O voto das mulheres realmente só foi equiparado ao dos homens, sendo obrigatório no Código Eleitoral de 65. Enquanto a história conta que desde o período colonial existe eleição no Brasil, as mulheres têm apenas 90 anos desse direito. E como isso interfere? Lembra que eu falei no começo que a gente tá lutando por equidade, pois somos diferentes? Então, mesmo a gente tendo no papel que somos iguais aos homens, na prática isso é bem diferente, e precisamos de políticas que pensem nessas diferenças. Mas essas políticas só conseguem ser pensadas e estruturadas da forma certa por quem passa pelos problemas. Mesmo o homem mais apoiador das causas feministas, ele não é uma mulher pra entender e pensar o que realmente precisamos. Um exemplo disso é a necessidade da lei, que eu já comentei aqui, vou deixar o link aqui em cima pra vocês, sobre pobreza menstrual. Se pra algumas mulheres que vivem em boas condições, já é difícil saber que muitas mulheres usam jornal como absorvente, imagina pra homens que sequer menstruam. A maioria das mulheres, ao saber dessa informação, se solidarizam imediatamente. Mas os homens, eles não conseguem ter essa facilidade, porque não vivem a menstruação e não entendem o impacto que causa. E aí a gente tá, em 2022, ainda discutindo que absorvente é um direito básico, e que ele precisa ser distribuído gratuitamente. E esse atraso acontece pela falta de mulheres na política. A gente precisa de mulheres brancas, negras, PCDs, LGBTQIA+, enfim. Precisamos de mais mulheres na política pra que a gente consiga o maior número de representatividade. E assim a gente realmente trabalhar com a tal igualdade. O problema é o que eu vou mostrar com números pra vocês. A população brasileira é composta por maioria feminina. São 51,8% de mulheres. Mas as mulheres ocupam somente 15,2% dos assentos na Câmara e 12,4% no Senado. O Brasil ocupa a posição 142 dentre 193 nações no ranking de representatividade feminina no Parlamento, de acordo com o Mapa das Mulheres na Política de 2020, relatório publicado pela ONU e pela União Interparlamentar. A gente fica atrás de Etiópia, do Iraque, da Arábia Saudita. Pra gente entender com os números certinhos, dos 513 deputados federais eleitos, pra representar o povo na Câmara dos Deputados, apenas 77 são mulheres e 436 são homens. No Senado Federal são 12 senadoras pra 68 senadores. Nas eleições de 2018, mulheres foram 15,49% dos deputados estaduais eleitos. e apenas 3,7% dos governadores. Com esses números, como a gente consegue chegar em políticas públicas voltada pras mulheres? Quem vai pensar na necessidade de creches de tempo integral, de banheiros públicos em condição de uso, pra que uma mulher possa usar quando estiver menstruada? Quem vai pensar na necessidade de uma licença parental pra que a sociedade realmente entenda que os deveres com os filhos são iguais pra homens e mulheres? Quem vai pensar nas mulheres se só temos homens nos representando? O que temos hoje? A lei das eleições, a de número 9.504, de 97, estabelece que cada partido ou coligação preencherá um mínimo de 30% e o máximo de 70% pra candidaturas de cada sexo. E normalmente os partidos ficam nesses 30%. Mas não é só isso. Primeiro a gente tem que quebrar uma crença de que as mulheres não gostam de política e nem de poder. O que acontece é que as mulheres não conseguem chegar. Porque tem um filtro dos partidos, eles não ajudam na preparação das mulheres, eles não repassam verbas pras campanhas das mulheres. Acaba que essas mulheres formam seu capital político a partir do seu próprio. O que não acontece com os homens. Os partidos colocam mulheres apenas pra preencher o mínimo dos 30%. A gente chama de campanhas laranjas. O que pode fazer que isso mude um pouco é o novo incentivo vindo a partir da Emenda Constitucional nº 111, de 2021. No artigo 2º, para fins de distribuição entre os partidos políticos, dos recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha. Os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições que vão ser realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro. Mas o que é triste é que o problema não fica somente aí. As mulheres sofrem muita violência política. Terminar seus mandatos é uma tarefa árdua. Se reeleger então, nem se fala. O ambiente político é péssimo pra mulher. Desdenham da sua capacidade. Muitos acham que as mulheres só estão lá por serem filhas de alguém. Mas a realidade é que muito mais homens se beneficiam de serem filhos de alguém. A gente tem exemplos bem vivos por aí, né? As mulheres são interrompidas quando estão no microfone. São os maiores alvos de fake news. Sofrem assédio, violência física, ameaças, violência psicológica. Fazendo com que tudo isso atrapalhe a sua agenda legislativa. E muitas pensem em abandonar a política. Eu tô aqui agora pra plantar a sementinha em você. Precisamos de mais mulheres em todos os campos. Precisamos ocupar espaços. Hoje você precisa entender como é importante que mulheres representem mulheres. Encontre a candidata que tem mais a ver com a sua ideia de uma boa política. Que pensem nas camadas mais necessitadas. Que é assim que mudamos a sociedade. Precisamos participar do jogo político. Nos filhando, votando, se candidatando. As mulheres precisam se reconhecer como parte da sociedade. Somos nós que falamos em casa, com os vizinhos. Sabemos como gerenciar conflitos. E por isso precisamos estar na política. É claro que esse assunto é muito vasto. E a gente precisa falar mais sobre ele. Mas por hoje é isso. E outra coisa. Já regularizou o seu título de eleitora? Tem eleição esse ano. Então faz isso logo. É isso. Um beijo. E tchau, tchau.